Fala galera do canal Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês galera, retornando aí com os vídeos no canal O Cedrics deu uma paradinha aí de um mês mais ou menos por conta do nascimento aí do meu filho galera E graças a Deus veio com saúde e tá tudo certo, agora a gente vai retornar com os vídeos galera Espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje que é o Chaves Aula de Abestados Paródia e Redublagem Do canal do Pablo ou Pabolo ou Pablo, beleza? Então galera, não esqueça de deixar o seu like e deixar um comentário aí pedindo o vídeo que você quer assistir aqui no canal galera Também não esqueça aí de clicar no sininho da notificação pra sempre esses vídeos serem recomendados pra vocês, beleza? E deixa a sua inscrição aí, ajude o Cedrics a crescer com o canal Então, sem mais delongas, bora lá assistir o Chaves Aula de Abestados Paródia e Redublagem Solta a vinheta Então é isso galerinha, bora lá com mais um vídeo Chaves Aula de Abestados Paródia e Redublagem Em 3, 2, 1, reagindo Como vocês sabem, eu vou tentar deixar vocês menos boas Fazer o que? Eu adoro meu emprego Adoro mais que o doutor de férias É, longe Abominável presença de vocês, seus merda O Brasil já foi um planeta melhor, né? Ei, Bacorote Figa lá, autoridade Feijão, é com G ou com J? Lá em casa é com arroz É, é um filho da turguepi Veste dos macos, Fignassuí, vá lá Boneco do cão Boneco do cão Em quantas partes se divide um cérebro? Depende da paulada Será que alguém aqui sabe dizer a capital das Ilhas Virgens? Eu acho que é o Cabas, né? É, você tá ficando doido, né? Cabas tá na terceira série dele, 1900 se vovô brincar de pila Que goleiro de Nintendo Ei, fica gostoso Chapa, imagina que eu tenha 4 garrafas de cobre Eu bebo duas Quantas fica? Parece que é doido nenhuma, não É, e por quê? Eu já vi garrafa de pé e deitada Mas de coca eu nunca vi É azul chapa Caramba, coca Acho que eu vacilei, ó E não quero comer pipoca Pra que que eu fui comer pipoca? Ah, caraca Quais as substâncias podemos extrair do petróleo? Acho que é gasolina, naftaliana e propina Rapaz, fiquei peito Chupa essa macaruba Não dá mais mil dessa aí, Otá Belezinha Acho que temos um Sócrates aqui, né? Deixa eu ver aqui Uma pergunta gramatical Mas isso vai matar de boa, né? Na frase Maria Você atrepou no jumento Onde está o sujeito? Precisando de uma missa de sétimo dia O tabaco cai dela Depois de um jumento Aqui já é xibilda, não Você vai trepar de montar, mano Tinha entendido que era tchaca na bocheca O cabelo Descubed Homem não me farce aí Lascar a mão nos seus beijos, não Vai lá Caraca, mano Ei, mirim É tu mesmo, Curubento Curubento Passarinho me contou Que o senhor, tá? Começou a usar maconha Que putaria é essa, mano? Baralho Quem tá fumando maconha é tu, é tu que anda falando com passarinho. Tudo sem moral mesmo, tá pensando que é quem, matou? Marido da Barbie. Isso, mas que é mais doido? É o que? Eu quero que destruí-lo e cerâmica. É o que? Me solta, mirada. Meu merda, você leva a pirocata e as dores. E aí, Joe, gostaram do vídeo? Cara, show de bola, galera. E me siga lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado, hein, galera. Segue aí o canal do Pablo aí, inscreve lá e deixe seu like, galera. E obrigado pela presença aí no vídeo. Inscreva-se aí também no canal do Cedrics. Grande abraço. Fui!